Vocês vão ver as primeiras imagens do velório do corpo do ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Canindé de São Francisco, o Adilson Galindo Ramos, que chegou hoje pela madrugada em Canindé de São Francisco. Confira agora também o depoimento do ex-prefeito Roberto Araújo, do município de Poço Redondo. A homenagem aqui, eu vim prestar minha solidariedade ao povo de Canindé, Milton Galindo, esse grande companheiro, Adilson Galindo, conhecido carinhosamente pela gente como Cachorrão, uma pessoa do bem, uma pessoa gente boa, uma pessoa muito prestativa e uma pessoa muito preocupada com o destino de Canindé. Então fica aqui a nossa solidariedade, toda a nossa homenagem a todos vocês aqui de Canindé por ter perdido uma grande pessoa. Além de ser presidente da Câmara, mas uma grande pessoa. Então é uma pessoa muito grande que o povo de Canindé perde, uma pessoa boa, uma pessoa do bem, uma pessoa que queria o bem para Canindé de São Francisco. Minha solidariedade. Do também secretário municipal de obras Rio de Joaquim, da cidade de Canindé de São Francisco, que também foi vereador. Aderval, hoje perdemos um grande amigo, uma pessoa íntegra, uma pessoa trabalhadora, um exemplo a ser seguido também na polícia, uma pessoa extremamente tranquila e vê uma morte dessa aí fatal. Quem perde são os familiares principalmente, mas Canindé também perde muito no âmbito político. E só tristeza, Canindé é um estado de luto. E só repito o que eu disse, Aderval, ele era um exemplo de pessoa. Trabalhador, digno e muito tranquilo no estado. Um abraço a todos. E do ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Canindé de São Francisco, o Júnior Garindo, mais conhecido como Júnior Ventão, que é primo do Adilson Garindo. Eu queria aqui, nesse momento, falar para o povo de Canindé de São Francisco. E a gente perdeu um amigo, perdeu um grande político, uma pessoa que estava na frente da Câmara de Canindé de São Francisco como presidente. Uma pessoa que estava fazendo um trabalho, que tinha as boas intenções na polícia de Canindé, projetos, muitos projetos. Infelizmente, aconteceu esse acidente e onde ele foi a óbito. Mas, assim, não perdemos as esperanças. Perdemos um amigo, perdemos um parceiro, perdemos uma pessoa muito importante. Canindé perdeu muito com isso, né? Mas as coisas de Deus é assim. A gente não sabe o que acontece, mas Deus é no comando. Júnior, que horas o corpo será levado para Negras? A programação está para 10 horas da manhã, sai o cortejo daqui para Negras, entendeu? E lá o sepultamento será às 5 horas da tarde, entendeu? Vai ser velado lá em Negras, na casa da família e após o relatório vai ter o enterro lá em Negras, 5 horas da tarde. Eu quero agradecer a todos que vieram ao velório, que vieram ao velório do conhecido cachorrão, Adilson Cachorrão. Em nome da família Galindo, eu agradeço a todos vocês. Essa aí, essas são as primeiras imagens. Agora, por volta das 10 horas, o corpo está sendo levado para Negras, no estado de Pernambuco, terra natal do Adilson Galindo. Descanse em paz. E essas são as imagens da reportagem do site Revista Canindé TV e também da Canindé FM. É por essas e outras que você deve se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo. Descanse em paz. Adilson Galindo.